Música Dia 18 de junho os japoneses comemoram 106 anos de imigração no Brasil e em homenagem a esse dia e a cultura japonesa uma exposição sobre a arte furoshiki está sendo realizada no shopping Maringa Park São inúmeras as dobraduras feitas e transformadas em bolsas e acessórios O furoshiki para quem não conhece é a arte de se dobrar lenços ou tecidos e transformá-los em objetos Nós estamos aplicando aqui no Brasil como uma arte sustentável uma arte ecologicamente correta Então a gente pega um lenço, ao invés de você dar um presente para algum parente algum amigo e embrulhar com um papel, por exemplo a gente embrulha com um lenço, transforma ele em um embrulho para presente e essa pessoa vai poder utilizar esse embrulho para outras coisas da mesma forma que a gente pode pegar um lenço e transformar ele em uma sacola e fazer compras Então o lenço, o furoshiki, ele pode ser aplicado de diversas formas no dia a dia das pessoas Furoshiki, uma arte milenar que pode ser aplicado no nosso dia a dia de uma forma sustentável e você ainda pode presentear quem você gosta de uma forma bonita e agradável Na história do furoshiki, há relatos de que nos anos 1200 essa técnica foi utilizada para embrulhar o tesouro imperial no período Nara e o nome está relacionado aos senhores do feudo que frequentavam banhos coletivos chamados furô no qual cada um tinha seu lenço, o seu furoshiki E em seguida forravam o chão, o chamado shiki, com um pano Daí então o nome da técnica japonesa de dobradura, furoshiki que hoje também pode ser aplicada em diversos temas Eu mesmo, tem dias que eu não tenho uma eco bag, eu não tenho algum material e eu tenho às vezes um lenço ou um pano no carro que eu transformo em uma sacola para carregar alguma coisa Então as pessoas aprendendo essas técnicas, elas podem utilizar como uma carta coringa Utilizar em qualquer outra situação E para quem quiser aprender a fazer o furoshiki, o curso é gratuito Será realizado nos dias 21 e 22 de junho com vagas limitadas E aí é só colocar em prática essa técnica Sim, nesse final de semana a gente vai trazer a Sofia Nanka, diretamente de São Paulo A Sofia, ela que é uma das precursoras da técnica do furoshiki aqui no Brasil Ela vai estar aqui no Maringá Parque ensinando o pessoal às 16 e às 18 horas, no sábado e domingo Como fazer e como aplicar a técnica do furoshiki no dia a dia das pessoas